Wellmatch, eu sou o Serloque, bem-vindo ao canal RPG.house, nesse vídeo nós vamos tratar de dois assuntos. O primeiro deles é uma resposta que a Galápagos me deu a respeito da data de lançamento do D&D, quinta edição, para o português. A Galápagos é a empresa que está traduzindo o D&D para o português, ok? A quinta edição dele. Instigado pela dúvida de que seria em julho de 2019, que foi o boato que eu li na internet, eu enviei um e-mail para eles, eles me responderam, eu vou mostrar esse e-mail para vocês aqui no vídeo. O segundo assunto do vídeo, que também está relacionado ao tema, é existe a necessidade de traduzir o D&D, quinta edição, para o português? Eu já vi em blog, comentários na internet também, questionando essa necessidade, se de fato é válido traduzir. Eu tenho uma opinião formada sobre o assunto, eu queria compartilhar essa opinião com vocês. No decorrer do vídeo eu vou mostrar alguns detalhes para poder fundamentar essa minha opinião, ok? Espero que vocês gostem, vamos lá. Ok, vamos começar falando aqui do e-mail que eu troquei com a galera da Galápagos. Eu comecei mandando um e-mail, primeiro para o atendimento, arroba galápagosjogos.com.br, vou até apresentando aí na tela, vou dar uma lida aqui com vocês, boa noite, não sei se esse seria o canal correto para esse tipo de contato, estou escrevendo uma matéria que talvez vire um vídeo, eu tinha pensado em colocar isso no github do rpg.house ou no próprio site do rpg.house, mas depois eu resolvi fazer um vídeo. Então eu já tinha assim a expectativa de criar um vídeo com base nesse assunto, eu não queria esconder essa informação ali no e-mail, tá? Porque de repente eles não poderiam divulgar detalhes de publicação, enfim, eu achei importante mencionar isso. Então, sobre a importância da tradução do Anjos e Dragos 5ª edição para o português, ok. É sabido que vocês estão responsáveis pela tradução, ok, ponto. Há boatos na internet que falam que a publicação dos três primeiros volumes, que a princípio são os que estão sendo tratados pela Galápagos, ok, que é o livro do jogador, o do mestre e o dos monstros, ocorrerá no segundo semestre, mais precisamente em julho de 2019. Assim, quando a Galápagos assumiu, isso ficou público, porque até então estava correndo em, se eu não estou enganado, estava correndo, tinha um processo entre as empresas que deu aquele embrólio todo lá da tradução, quando foi a primeira tentativa de tradução do D&D, eu acho que aquele processo, eu acho que ele seguiu em segredo de justiça, ficou um negócio meio nebuloso, quando surgiu mais recentemente a confirmação de que a Galápagos traduziria esses três livros, surgiram boatos que seriam em julho, eu fiquei com isso na cabeça, tá, e já está chegando próximo de julho, eu resolvi perguntar-vos, ok. Daí o motivo do meu contato, se é possível, vocês poderiam confirmar se esses livros serão realmente lançados nesse período e se haverá pré-venda, ok. Aí eu coloquei esse parágrafo a mais aí, essa frase a mais, se houver algum empreendimento legal, contratual, de mercado que impeça a resposta, que sem grilo, eu não ia ficar bolado nem nada do tipo, justamente porque tinha aquele embrólio todo das empresas lá no passado, eu imaginei que eles não pudessem divulgar, enfim, mas vamos lá. Aí eu bloqueei, eu escondi aqui alguns detalhes pessoais aqui, porque eu não mandei isso pelo e-mail do Serloque, aqui eu mandei para o meu e-mail de trabalho pessoal, aí eu preferi comentar aqui, esconder. Bom, esse e-mail do atendimento Galápagos Jogos, ele é um e-mail, ele teve uma resposta automática para mim aqui, dizendo que eles responderiam de fato o e-mail em cinco dias, ok, normal isso. Depois dos, nem passaram cinco dias, eu não lembro exatamente quantos dias foram, ó, esse primeiro aqui foi no dia 2 de maio e depois a resposta de fato foi no dia 6, ok. É um período comum, só que eles responderam o seguinte, o seu e-mail é mais apropriado para o canal de imprensa da Galápagos Jogos, você pode enviar para esse outro e-mail aqui. Esse e-mail da Iris, arroba Galápagos Jogos, também tem lá no site da Galápagos, tá, eu poderia ter entrado direto em contato com eles, mas eu preferi mandar para o contato primeiro. Aí, a partir desse e-mail, eu reenviei, informando, passando o mesmo texto, tá, só que com uma pergunta a mais, é com uma frase a mais, a equipe do atendimento da Galápagos me orientou para entrar em contato contigo. O resto do texto é igual para a Iris, arroba Galápagos. Aí, o detalhe é o seguinte, eu botei uma setinha vermelha aqui para ressaltar que, cara, em 23 minutos, a Iris, supostamente Iris, tá, respondeu o e-mail. Cara, 23 minutos. 23 minutos é muito pouco tempo para a resposta de um e-mail, ok. Isso aí é um ponto positivo aí para a galera da Galápagos. Beleza, qual é a resposta dela? Assim, infelizmente ela não colocou detalhe da data, tá, assim, precisamente, ela só, ela só disse que não vai ser em julho, mas que será, de fato, vai ser no segundo semestre de 2019. Show, beleza. A previsão, a resposta dela aqui, ó. Oi, Guilherme, tudo bem? A previsão para o D&D 5ª edição é o segundo semestre deste ano. Não sei a origem do boato, é, mas posso te dizer que não será em julho, ok. É, ela não comentou, aí vem aqui o logo da Galápagos, ok. Depois eu respondi, muito obrigado. Ela não comentou se haverá pré-venda e, é, eu até achei que ela colocasse assim, ah, não, sairia, tipo, em agosto, sairia em setembro, outubro, enfim, dezembro de 2019. Eu achei que ela ia colocar uma, uma, uma data mais em aberto, mais, com fechado num mês, mas, ok, cara, beleza, não vai ser em julho. Eu tava na expectativa que seria em julho por causa desses textos iniciais que surgiram na internet quando a Galápagos entrou, é, fazendo a tradução. Cara, muito legal, eu acho que a resposta, assim, tipo, eles poderiam ter cagado, não ter respondido nada. Achei legal eles terem respondido em 23 minutos, assim, mano. É, legal, eu achei bacana esse tipo de, de, de atitude da empresa. Bom, agora vamos pro segundo assunto do vídeo, que é a importância, ok. É assim, uma pergunta que eu queria deixar, discutir com vocês aqui. É importante ou não traduzir o D&D para o português? Aí eu vou deixar minha, minha opinião bem clara. Claro que é, é muito importante traduzir. Assim, é, nem todo mundo tá falando, familiarizado com o inglês ao ponto de pegar um livro, tipo, D&D e ler ele de capa a capa. Quando eu era moleque, por exemplo, quando eu jogava, eu não tinha conhecimento inglês pra, ao ponto de poder, eu acho que eu teria muita dificuldade. Era difícil achar dicionário. Hoje em dia, ah, não, mas, Sherlock, hoje em dia tem o translator do Google, o cara vai lá, tira foto, traduz, pode ir digitando na internet, mesmo assim, cara. É importante traduzir. É, assim, os questionários que surgiram na internet quando, quando a Galápagos assumiu essa tradução, é de que, ah, será que eles vão conseguir, é, ter uma frequência boa de tradução ao ponto de cobrir toda, todos os livros que, que a Wizard of the Coast coloca no mercado? Será que o D&D, quinta edição, já não tá chegando no fim de carreira, pra, de repente, uma nova versão? Cara, independente disso, sabe? Mesmo que eles traduzam só esses três livros, mesmo que o D&D, quinta edição, já esteja no, que eu acho que não é o caso, tá? Com a frequência de lançamentos que a Wizard tem feito, eu acho que o D&D, quinta edição, espero eu, continue durante mais alguns anos. Cara, isso, independente disso, é importante por causa do público brasileiro, assim. Nem todo mundo vai ter essa familiaridade pra poder, é, comprar esses livros em inglês e começar umas campanhas sem, sem entender o que que tá escrito ali. Então, cara, é, tem, tem, é importante sim traduzir. Além do que, além desse, desse fator de dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, das pessoas conhecerem outras línguas, não só o inglês, mas outras línguas no geral, tem também a questão financeira, que a Wizard of the Coast, é, é, tem em relação a essas, essas, essas vendagens de livro em, em outras línguas. Por exemplo, o que que acontece? O foco do mercado, nos livros de D&D, é os Estados Unidos. É, 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 o que mais vende vai ser por lá. Ok. Isso o que que significa para, para a empresa da Wizard? Olha, ela vai ganhar dinheiro. Ok. Mas, se ela vender mais livros, o que que acontece? Ela ganha mais dinheiro. Perfeito. Ah, mas aí não tem o, o, o livro traduzido em português, mas de repente a gente coloca no mercado lá no Brasil e a galera compra em inglês mesmo. Será que isso rola? Ok. Vamos tentar colocar lá. O que que acontece? A galera compra o livro em inglês. Ela ganha mais dinheiro. Agora, imagina a seguinte situação. Agora que a galera já comprou o livro em inglês no Brasil, vamos traduzir para o português e ver se, se vai vender? Cara, se vender, qual que é o interesse dela? A empresa, assim, no fundo, ela precisa ganhar dinheiro. E ela vendo que, que essa tradução da Galápagos, a galera comprou a ideia e comprou os livros, mesmo tendo os livros em inglês, alguns vão ter o inglês, vão comprar o português, enfim. Ou novas pessoas, porque não tinha, ia achar muito difícil comprar o inglês, não ia ter muita utilidade para ele, acabou comprando em português. Quando isso ia acontecer, o que que vai, a Wizard vai fazer? Cara, ela tá querendo ganhar mais dinheiro. E assim, isso não é, isso não significa que a empresa é rado mal, só pensa em dinheiro, não. Muito pelo contrário, ela seria uma empresa ruim se os produtos que ela, que ela fornecesse para a gente fosse de uma qualidade ruim com preço alto, não é o caso. Assim, o preço às vezes é alto, na maioria das vezes é alto, mas a qualidade dos livros dela é impressionante. Então, assim, a empresa não é má por estar colocando, querendo ganhar dinheiro em cima da venda dos livros. O objetivo dela é esse, ela precisa ganhar dinheiro para se manter. Ok? Ah, mas Sherlock, tem um detalhe que você não comentou. E aqueles livros que já, que a comunidade da internet traduziu lá na época que deu aquele embrólio das empresas, que de fato ficou, ficou definido que não ia ter mais tradução, o pessoal fez lá um time para traduzir, botou no GitHub. Cara, é, eu já baixei, para que que eu vou comprar esses livros que a Galápagos está traduzindo? Bicho, na boa. Pirataria não, meu cara. Assim, é, vamos comprar os livros, eu acho que tem todo um trabalho em cima do livro, do autor, gastou tempo, dedicou tempo para fazer um livro, um trabalho, um produto bem feito para você. Eu acho que, ok, a gente não ia ter opção, agora a gente tem opção. Então, eu acho que é justo a gente comprar, assim, se for o caso. Ah, eu quero jogar o D&D. Cara, vamos comprar o livro, não vamos baixar a cópia pirata dele traduzida. Poxa, Sherlock, mas, assim, eu já baixei o livro, né, cara? E aí, o que que eu faço? Bicho, de coração, já que você já baixou, assim, se você tiver a oportunidade, compra a versão em português depois. Se você, ah, não, mas, pô, muito caro, vai ficar, não sei, eu não sei os valores que vão ser praticados, mas, ah, vai ficar muito caro, eu não tenho essa grana, bicho. Então, cara, faz uma boa ação, já está valendo. Mas, assim, fica na sua cabeça que o ideal é que você não entre nessa vibe de ficar pirateando conteúdo desse tipo. Eu acho que quanto mais a gente fortalecer o mercado legal desses produtos, mais barato, mais acessíveis eles vão ficar pra gente, e a gente vai conseguir consumir eles de uma forma correta, o que acaba não acontecendo muito aqui no Brasil. Bom, galera, resumindo, então, a tradução do D&D 5ª edição, de fato, vai acontecer agora no 2º semestre, não é em julho como eu havia pensado, mas, pelo menos, a gente tem um retorno ali, oficial da Galápagos, dizendo que vai acontecer, e vai ser agora, no 2º semestre de 2019 mesmo, tá? Não vai postergar mais, pelo menos assim, a iris.galápagos.com.br me disse no retorno do e-mail dela, ok? E sobre aquele outro assunto, da tradução ser importante ou não, mesmo que você não vá comprar os livros, mesmo que você prefira as versões em inglês, tentem pensar com carinho no assunto, porque isso vai ser importante pra comunidade de RPG do Brasil, nem todo mundo tem acesso pra poder ler esses livros de capa a capa em inglês, ou, pelo menos, dificultaria bastante o entendimento das regras, etc. Então, eu acho que essa tradução vai fortalecer o jogo aqui no Brasil, e pode, além disso, ela pode abrir portas pra outras obras serem traduzidas, por exemplo, Vampiro, a nova edição do Vampiro vai sair, por exemplo, não há expectativa de tradução, de repente, com essa tradução com sucesso e uma vendagem legal aqui no Brasil, de repente, eles consigam conduzir uma tradução do Vampiro pro português também, igual era no passado, que tinha as versões traduzidas. Então, tentem pensar nesse ponto como um ponto bom pra gente, ok? Pelo menos, essa é a minha opinião. E, aliás, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários do YouTube, fico à disposição pra poder conversar mais sobre o assunto nesses comentários. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, mais uma vez, um abraço.